Olá pessoal, tudo bem? Hoje o vídeo vai ser sobre City Tour. A gente está num ponto turístico aqui do Rio, mais conhecido como Pão de Açúcar. Olha essa vista, gente. Super recomendo que venha ao Rio de Janeiro me visitar, porque o lugar é perfeito. A vista é perfeita. Quem está comigo, olha, a rainha, linda. Dá um alô, mãe. Oi. Então, super recomendo. O passeio aqui no Rio, você compra o ingresso, dá direito para você subir e descer. Aqui no Pão de Açúcar. E a vista é assim, inesquecível. Olha só, pega. Beleza, você tem que fazer. Venido com a pôr com o chão. Tem bicho pra ter chaca na minha. Olha a chaca. Meu puta, não tem chaca. Vai comer alto, meu amigo. Muito alto. Muito alto. Muito alto. Muito alto. Muito alto. Agora, gente. Vai, vai, olha. Lindo. Olha. Olha pra cá, Ricardo. Lindo. Ai, meu Deus do céu, que maravilha, Jonathan. Tira. Olha a perfeição. Meu Deus, meu Deus. Lindo. Ai, que coisa linda, meu Deus. Vai, tá, vai. Meu Deus. Meu Deus. A perfeição é linda bem demais. Que perfeito. Ai, que coisa linda, meu Pai. Ai, que chagabinho. Meu Deus. Olá, gente. Tudo bem? Então, agora a gente tá aqui no segundo passeio do dia. Na verdade, é bem um quarto, né? Mas o vídeo... Esse é o segundo. Vai ter alguns vídeos de alguns passeios que eu vou recomendar pra vocês. Mas aqui está num que é inesquecível. Olha essa visão, gente. A minha mãe aqui atrás. É o Cristo Redentoso. Perfeito. Muito lindo. Olha... Isso. Muito lindo. É inacreditável. Minha mãe ainda tá em choque. Eu também... Eu já conhecia, mas toda vida que a gente vem aqui, a gente se emociona bastante. É um lugar que eu recomendo pra qualquer pessoa que venha no Rio, tem que conhecer. Porque é um lugar perfeito. Vamos aqui pro outro lado. Aqui dá muito turista. Gente do mundo inteiro. Então, super recomendo a vocês, pra vocês virem aqui. Conhecer. Dá pra ver um rio de todos os ângulos. Ali, daquele lado, como eu tinha fumado, Maracanã. Aqui atrás, do outro lado, era o Jó, aqui. Ali, lá vai, ó. Tem um monte de rio de Iterói. A pontinha de Iterói logo atrás, deixa eu ver se pega meu dedo. Pra lá. Ponte de Iterói. E é uma imagem perfeita. É um lugar inesquecível pra você vir e visitar. É super inesquecível. É emocionante. O que que a senhora achou, mãe? Eu fiquei sem falar. É emocionante. É muito perfeito. O lugar é inesquecível, gente. É. Gratidão. Palavra que define a gratidão. Olha isso. Então é isso, meus amores. Até o próximo ponto. Beijão. 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 Tchau. Beijão. 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 A CIDADE NO BRASIL